Fala gente querida, tudo bem? Meu nome é Kleber, sou professor de teclado nas fábricas de cultura da Zona Leste, São Paulo. Bom, hoje nós vamos aprender um exercício maravilhoso para a luna esquerda. Espero que vocês gostem. Olá gente, conforme o vídeo anterior, hoje nós vamos aprender o exercício para a gente desenvolver a questão de harmonia de apoio. Vamos lá? Mão esquerda, lembrando dos dedos da mão esquerda, começando aqui pelo polegar. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Eu vou passar um exercício A gente já trabalhou escala maior com a mão esquerda desse jeito. Observem. Voltando. Já trabalhamos a escala maior com a mão esquerda exatamente assim. Agora, eu quero passar um exercício pra vocês dessa maneira, a escala maior. Você pode começar aqui, ó, no primeiro, no primeiro dó do seu teclado. Se o seu teclado for cinco oitavas, esse primeiro dó aqui, ele vai ser o mais grave do seu teclado. Aí você conta oito teclas a partir dele, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui vai ser o polegar. Ó. Dessa maneira. E vai ser dessa maneira que você vai seguir com a escala, com esse intervalo de oitavas em todas as notas. Observem. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Você vai deixar a sua mão parecida, como vai ter uma forminha aí nos dedos, ó. Então, você tá usando o dedo cinco aqui, no primeiro dó, e depois o dedo um aqui. Estou falando do dó mão esquerda. E você vai treinar desse jeito, ó. Selecionar as duas teclas de uma vez só. E seguir com a escala. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Vou voltar. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Dessa forma. Mais uma vez. Lembrando que eu estou usando o dedo cinco e o dedo um. E bem devagarinho eu faço os alongamentos aqui, ó. Pra chegar de um dó ao outro dó. Lembrando que é um intervalo de uma oitava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De cada nota. E do Ré pro Ré. Mesma coisa. Vai ter aqui, ó. Uma distância de uma oitava, ó. Um. Aqui é Ré, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse vai ser o treinamento pra gente desenvolver a harmonia de apoio. Um, um, novamente a escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Bom, ficando confortável essa parte da mão esquerda, você pode acompanhar com a tua mão direita a escala maior também. A escala maior de Dó. Então, na mão direita você faz a escala de Dó maior e na mão esquerda a escala de Nó maior. Mas lembrando que aqui a gente tá fazendo oitavada. Vou fazer bem devagar, com as duas mãos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Mais uma vez, bem devagar, o exercício. Mão esquerda e mão direita. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Bom, galera, por hoje é só. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.